E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de E-Futebol 2023 Mobile, 4ª Divisão. Aqui o bagulho tá ficando louco pra nós. Por quê, Negrete? Por quê? Por quê? Mano, tá muita apelação aqui, mano. Você tá maluco. Quando não é uma galera boa que tá jogando, é o próprio jogo, né, mano? Que lasca com a gente, né, mano? Então, vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês na 4ª Divisão. O objetivo é subir aí para a 1ª Divisão, certo? Então, esse aqui é o nosso time, mano. Top demais. Vou colocar esse malandrinho aqui, ó. Tá jogando muito. Depois eu coloco o Messi no segundo tempo. Por quê, galera, que eu tô colocando essa galera aqui? Porque, mano, os três, como o Mbappé, como esse rapaz aqui, ó, que é o Matheus Cunha e o... Como é o nome dele? Raman. Mano, os três são jogadores de infiltração. Então, assim, eu não preciso ficar tabelando toda hora pra mim poder sair na cara do gol. Eu só vou tocar pra eles e eles correm pra frente, entre aspas, automaticamente. Beleza? Então, vamos lá, meus caros amigos. Mano, não deixam de seguir a gente nas redes sociais. Link aqui na descrição que tá passando aqui, ó. E também na tela aí. Segue a gente no Instagram. Lembrando que essa conta aqui vai ser doada lá no meu Instagram, essa conta aqui. Então, se você quiser ganhar essa conta aqui, me segue lá. Beleza? E, mano, lembrando também que o Negrete vai participar aí da 1ª Copa dos Youtubers, né? A minha 1ª Copa dos Youtubers. Então, mano, fica ligado. Segue lá no Instagram que vai ter bastante novidade, meus parços. Então, vamos lá. Bora pro jogo. 4ª Divisão, onde a gente parou, né? No último vídeo. E bora lá, meus parços. Primeiro adversário encontrado. Isso é bom. Já bom que já achou rapidinho, né? Então, tá aí. Vamos ver o time dele. 2.700. Cara, pelo jeito, o time do moleque tá brabíssimo, hein? Vamos ver o time dele aqui. Olha o time dele aí, ó. Caramba. Neymar, Messi, Mbappé. Aí eu tô lascado, meu parço. Como sempre, eu confio no meu time. Vamos ver como é que o time veio. Viu bom, ó. Legal. Top demais. E é assim mesmo que a gente vai. Bora pra cima deles, rapaziada. Então, vamos lá, meus amigos. Primeira rodada aqui da 4ª Divisão. Vamos jogar tranquilo, sem desespero. Porque o desespero é inimigo da perfeição. Então, vamos tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se a Konami deixar, né? Se a Konami deixar, né? Primeiro chute do cara aí, ó. Tranquilo. Passou. Passou. Vamos. Vamos. Nossa. E agora? Raman. Tô jogando muito esse Raman, hein? Nossa. Nossa. Só fazer, Pedri. Boa. 1-0 pra gente. E, mano, como eu falei, mano. O bagulho é ter tranquilidade. Mano, tá muito difícil, mano. Tá muito difícil jogar, mano. Na moral. Tá muito, muito difícil. Boa. Que golaço. E isso é que é chute colocado. O cara sabia exatamente onde estava e onde tinha que colocar. De novo. Ah, Raman. Raman. Toma. Ai, Raman. Não poderia errar esse gol, cara. Caramba. Não, toquei errado. Toquei errado. Toquei errado. Toquei errado. Mano, vocês estão ligados antes que eu toquei, né? Não, né? Tira, tira. Tira. Boa. Nossa. Vamos, vamos, vamos. Linda bola. Passão. Vamos. Ai, caramba. Passou. Linda bola. Nossa, que passe horroroso. Meu Deus do céu. Que passe horroroso. Alain Mbappé. Toma. É nossa. E futebol. O melhor jogo de Pass Mobile. Sei nem o que eu falei agora. Bom, acabou o primeiro tempo aqui, galera. Vou dar um chutão. Vou tirar o... Ih, acabou ainda não. Acabou ainda não. Bom, galera. Eu vou tirar aqui o Havan. Cara, errou um gol ali que não pode errar, cara. Esse gol aí faz muita falta. Vou colocar o Messinho, né, cara? Messinho, bom demais. E depois a gente altera o restante. Beleza? Bora lá. Hum, peguei. Peguei. Messinho. Só fazer, Messinho. Boa. 2x0 pra gente. Tem males que vem pro bem, rapaz. Tem males que vem pro bem. Passar, não vai passar. Tem que aprender a driblar, meu pai. Tem que aprender a driblar. Aí eu não perco mais. Mano, que defesa do Louris. Que defesa do Louris. Se fosse francês, eu ia ter tomado gol já. Na hora da alteração, hein. Não passa, mano. Caramba, bichão. Basquei. Boa, Louris. Mano, Louris é sensacional, cara. E ele tenta afastar o perigo. Louris é demais, mano. Eu falho e ele me salva. Boa, Louris. Você é monstro. Vai em cima. Isso. Aqui, ó. Passou. Primeira. Isso. Vambora, meu papi. Vambora. Vambora. Isso. Boa. É nóis, papai. 3x0. Beleza. Vamos que vamos. Assim tá bom. Quase terminando o jogo aí já. Jogando super bem, mano. Na moral. Jogamos muito bem. Não demos quase nem chance pro nosso adversário aqui. Mas jogamos bem. Jogamos bem pra caramba. Ó, passou lá embaixo. Bom, galera. Final do jogo. 3x0. Jogamos muito, 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 muito bem. Isso aí. Vamos lá pra segunda partida agora nessa bagaça. Segundo adversário encontrado. Agora que eu tô vendo que minha webcam... Eu tô olhando pra cá. O bagulho tá pra lá. Mas beleza. Próximo vídeo arruma essa bagaça também. Pelo amor de Deus, hein, Negrete? Bom, vamos ver como é que veio aqui o nosso time. Ih, o Louris já veio cagadaço, mano. Nossa Senhora. Eu não tenho goleiro. Hum, me lasquei, mano. Não torci pro cara não chutar no gol. Porque eu acho que o Tati... Deixa eu ver que tem mais um cara que tá zoado, né? Colocar o Messinha aqui, ó. Meu amigo. Aí eu me lasquei. Vamos ver o time do cara aqui, ó. Todo mundo tem um time forte agora, né? Mbappé ali. Tem o Messi. Cara, tem o meu amigo. Que time massa do cara, mano. Também tem o Louris. Vamos lá, galera. Vamos lá. Segunda partidinha. Então bora lá, meus amigos. O cara vai sair com a bola aí. O CRB, né? O Gabriel Jesus aí na frente. Time bom. Toma. 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 Beleza. Vamos pavar. Só cruzar, meu parçinha. Só cruzar. Só cruzar na cabeça da Mbappinha. Só cruzar. É nóis. Nossa. Tô aqui e passa. Tô aqui em cima. Vambora. Vai, Pedri. Lá embaixo. Pro Mbappé. Hum. Pro Messi. Se passa, mano. Se passa. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Esse joguinho. Lorris. Sempre ele, né? Sempre Lorris. Agora é aquela hora. Eita. Prego. Quase que eu tomei um gol agora. Agora é aquela hora que a bola não sai do pé do cara, tá ligado? Vocês estão ligados, né? Como é que funciona já, né? Passou. Passou, né, Mbappinha? Bora. Lá embaixo. Vem da bola. Vamos. Isso. Isso. Golaço. É nóis. É nóis. Lá em cima. Aqui, ó. Isso. Passou, passou. Passa, mano. Cadê um lateral pra passar nessa bagaça, mano? Eu quero um lateral pra passar aqui, mano. Só isso só que eu quero, mano. É só um lateralzinho que eu quero que passe. Quando você não precisa, os caras estão lá em cima, mano. Quando não precisa, os caras... Aí você cobra no escanteio e os caras estão lá embaixo, meu parça. Cadê os laterais? Tá lá na área lá pra cabecear. Não sabe nem cabecear os lazarentos. Passou aqui, ó. Sozinho. Golaço. Louris. Monstro. Passou. Toma. Olha lá. Não sabe tocar de primeira, não. Essa porcaria, mano. Caramba, mano. Os caras parecem que não sabem tocar de primeira, mano. O cara... Mano, você toca, toca. O cara não toca de primeira, mano. É incrível o negócio desse, mano. Isso. Isso. É isso, mano. Simples. Olha lá. Cruza. Aí, ó. É simples, mano. Toma do Messi, então. Toma do Messi, então. Toma do Messi, então. Toma, então. Do Bárrios. Viu como que é simples? Mas o jogo não te entende, o jogo. O jogo não te entende, meu pai. Olha como é que os caras tocam a bola de primeira, cara. Que beleza. Ô, Louris. Que isso, Louris? Tá de sacanagem. Ê, Konami. Já começou, viu, mano? Já começou. Tava demorando pra começar a dar esses negócios aí. Tava demorando. Tava demorando, Konami. Você é sensacional. Vai, caramba, velho. Meu Deus do céu, cara. Ele deu falta do quê, mano? Ele deu falta do quê? Ele deu falta do quê, mano? Ai, ai. Tô acostumado já. Tô calejado. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Se fosse um cara ali bom, Messi era gol, meu pai. Cara, eu tô pedindo pra tomar gol também, mano. Eu não quero dar titão pra frente porque eu sei que vai dar contra-ataque. Só que eu quero te dar o mais perto possível, mas eu não consigo isso aí, mano. Caramba. Mereci tomar o gol. Mereci, 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 mereci dar-se tomar o gol. Caramba. Olha lá. Mereci dar-se. Não é que merecia fazer o gol fazer o quê? A gente não faz, né? Agora é aquela hora, mano. Igual eu falei pra vocês, a bola não sai mais do pé do cara, ó. Sai mais. Pode fazer o que você quiser, ó. Pode fazer o que você quiser. Faz o gol do cara. É aquela hora que a bola não sai mais do pé do cara. E é isso aí, galera. Esse daqui deve ser o oitavo episódio já do Lixo ao Luxo. Estamos na quarta divisão. Mano, provavelmente essa quarta divisão vai ser bem tranquila. Se a gente não vacilar, né? A gente só precisa ali tomar cuidado pra gente não ficar vacilando ali no final. Tomando esses gols bobo aí. Beleza? Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se for novo por aqui, se inscreva. E também segue a gente nas redes sociais. Tamo junto. Abraço, meus negros. Fiquem todos com Deus. Fui! Fui! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto